Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui quem fala é o Fim Extreme E dessa vez pessoal eu estou trazendo mais um vídeo E bom galera, esse vídeo é pra vocês que... Assim, gostam de survival, séries survival Aí eu estou trazendo essa aqui pra vocês Tô trazendo essa aqui pra vocês pra... Porque os outros mundos eu excluí e fiz merda pra caramba Mas... Dessa vez eu... Opa Dessa vez eu estou bem, vou melhorar nesse survival aqui Bem que eu deixei no... Caramba Eu deixei no Pacífico porque um Creeper explodiu Eu não quis mais Creeper na minha casa Aí pronto Porque olha, não reparei no estrago O estrago é bem pequeno, é bem bonitinho Mas vamos continuar com o vídeo Bem que estou fazendo aqui sozinho, sem ninguém Não tem problema Eu faço... É de survival Não sei o que fazer, mas... Eu vou pensar em um título Bem que vamos começar com a minha casa Quando ela estiver pronta eu já volto Só um aviso... É só foi um aviso pra vocês Eu já volto com o vídeo Então até mais Valeu Valeu E já volto Voltei pessoal E já estou com a casa quase pronta Só faltam esses espelhos aí É... Pelo visto Não estou muito bem Mas vou ficar Deixa eu só fazer mais uma pá E eu achei alguns ferros enquanto eu minerava Venha cá Opa Ferro Eu adoro Ferro é o meu minério preferido Meu irmão Não tem como eu tirar essa pá Pô Véio Nossa Eu fiz pá de ferro Era pá de pedra que eu devia ter fazido Puts grila Não tem nada não A gente acha mais ferro Cavando areia pra pegar Filho da mãe É chato quando dá isso Vamos lá Acho que já estou com muita areia Cacetada Ai Vou pegar mais pedra pra fazer mais uma fornalha No próximo episódio eu vou Eu vou procurar caverna Porque essa foi a única E foi uma dungeon de esqueleto Olha Que sorte Hum Ô sorte Se vocês quiserem Tipo assim Se vocês quiserem Já deixa No máximo Uns 10 likes Que eu faço No próximo episódio Que aí Vai ter E Espero que goste Se gostar Já deixa aquele like Insano Pra ajudar o canal Se inscreva Se você é novo Se você for novo Nossa Eu falo tão Tão errado Que Minha língua distorce Mas falando sério Vocês tem que se inscrever Que Eu só tô com 75 Se eu conseguir chegar a 100 Eu vou fazer A primeira Como se diz Tag do canal Que mano Se chegar Eu vou ficar tão feliz Eu vou ficar assim Meu Deus do céu Cheguei a ser inscrito Vou fazer festa Hoje é festa Lá no meu apê Vou é dançar Vou dançar Pra valer Não sei como é Essa música Que Vamos é guardar Isso daqui E vocês estão vendo Que eu tomo Com uma armadura Diferente É porque Eu tinha monstros Malignosos Em cima de mim Mas eu vou ficar Por enquanto Com essa Puxa vida Dá uma raiva Quando eu faço isso Então Cada episódio Vai ter 10 minutos Se vocês quiserem mais É só falar nos comentários E o que que eu faço Aqui Vidro Tá feito Vou é Caçar monstro Eu vou matar Vou assassinar Assassinar Tudinho Pega a comida Que é importante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que eu não vou Colocar isso não Vou colocar Um óculos Parecendo um óculos De vidro Deixa eu pegar aqui Opa E o resto Eu faço aqui Caramba Mano Uma raiva do caramba Disso Camadeira Vamos caçar monstro Porque Eu tenho que completar Isso aqui Senão eles entram E me matam Ó Já aparece Zumbi Creeper E vários outros Mob Sai daqui Sai Sai Matei Um esqueleto É cá esqueleto Quero sua flecha Sai Ai 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 Creeper Sai Depois eu vou explodir Mas tem que ter no seu bucho Pra você Pra ver se você quer mais cérebro Sai Caramba Leg Sai 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 Vai lá Tô vigiando Tô vigiando Vou ver se tem algum bicho aqui Oh Oh esqueleto Sabe que essa casa não é sua Oh Sai daí Quero dormir Sai 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 daqui Filho da mãe Olha Vem Vem pra cima Ai Filho da mãe Caramba Ai Creeper Creeper Cacetada Ai Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ah não Quebrou minha casa Desgraça Desganhento Quebrou minha casa? Ah não Ufa Filho da mãe Sai Esqueleto Me deixa Caramba Cacetola Ai 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 Quer me matar Tudinho Aquelas mochas Foi feita pra quê? Pra beijar Oh Palavra massa Que eu falei Ai 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 Comida Um ganchinho Graçado Zumbi Zumbi pode ser burro Mas o bicho tem uma visão Do canto Que o bicho Que o bicho Parece que ele usa Uma lente nos olhos É binóculo Meu irmão Que bicho Filho da mãe Vou fazer um arco Pra mim Esqueleto tem arco Me mata Quase me mataram Então Talvez ter arco Também Dá-lhe arco Beleza Tudo bem Você é meu amigo Agora Bora matar tudo Bora Pensei que tinha Alguém aqui Bora ver o resto Bora ver tudo Tem nada Né É Porque matei Todo mundo Que esqueleto Quase me matou E eu consegui fugir Matei todos Aí Né Já Fugiram Sai 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 Tu também Sai daqui Sai Sai Arrochado Aí galera Vejam na descrição Os canais recomendados Pra visitar eles Que Possa ser que eu traga Alguns amigos meus Pra este survival Que nem Eu trouxe no último episódio Dá-lhe zumbi Tudo bem Com você Meu amigo Você ataca Ataca nada Só Será Sai mesmo Sai daí Isso daí Que não tu Não aguenta Desgraça Opa Tô escutando Uma música aqui Depois Vou colocar Essa daí Bora ver O resto Isso aqui Que eu preciso Vamos fazer Painel de vidro E Mais um Painel de vidro Painel de vidro Por quê? Porque eu quero Ai véi Para de vibrar Eu tô meio Tipo Parecendo que tô Meio aleijado Mas é porque Não tô com muita vontade De gravar não Tava com uma preguiça Mas agora Tô uma merda Deixa eu ver aqui Itens pra guardar Sai Sai The body Sai Bora ver aqui Dez Dá dez de vidro Eu falei Quis falar Caramba Eita Aqui tá cheio De mosquito Vamos vidro O chintal Lesado É 32 Painéis De vidro Olha que Comédia Irmão É porque Meu irmão Porque Cada vez que eu faço Um episódio De survival Daqui a pouco Eu faço uma merda Ou Meu amigo faz Qualquer pessoa É tipo Survival Me odeia Só antigamente Quando eu fiz Aí deu certo E Ô lag Dos infernos Viu Para de dar lag Bexiga E Completei Vamos dar uma soneca Uma soneca Bem relaxante Quando amanhecer Eu já acabo Esse vídeo Uns minutinhos Então galera Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa o like Se inscreva Se você for novo No canal É Já deixa Aquele like Bem Bem massa Espero que Se vocês gostaram Eu vou ter que repetir Mas eu não vou repetir Dessa vez Espero que vocês Leiam a descrição Visitem lá Os canais Recomendados Se inscreve lá E tem uma aranha Aqui Querem me atacar Mas Vocês que Vocês que Deixem um like Dez likes No máximo Que eu faço O segundo episódio Espero que gostem Já deixa o like Então Valeu Falou E tchau Fui Tchau Tchau Obrigado.